Se o amor se vai, vazio imenso, fica em nossa vida, quanta solidão. Se o amor se vai, vazio imenso, fica em nossa vida, quanta solidão. Se o amor se vai, se o amor se vai, pobres namorados, choram separados, por razões banais. Se o amor se vai, lágrimas no tempo, choram momentos que não voltam mais. Se o amor se vai, tudo que se passa, já não tem mais graça, nada satisfaz. Mas se o amor se vai, tudo faz sentido, tudo é permitido, tudo fica em paz. Se o amor se vai, se o amor se vai, é que a gente é preto, é que a gente sente, a falta é que ele faz. Se o amor se vai, se o amor se vai, há quem dar as flores, se não há amores, para conquistar. Se o amor se vai, se o amor se vai, quanta nostalgia, na canção que eu via, só nos fez sonhar. Mas se o amor se vai, tudo é de verdade, tudo é de verdade. E a felicidade chega pra ficar, tudo que eu sonhei, seu amor me dá. Se o amor se vai, fica mais comigo, quando estou contigo, o amor está. Se o amor se vai, há quem dar as flores, se não há amores, para conquistar. Se o amor se vai, se o amor se vai, quanta nostalgia, na canção que eu via, só nos fez sonhar. Mas se o amor se vai, a gente é preto, tudo é de verdade. Simar Emanuel Cardoso, cantando Roberto Carlos. Olá, Simana, olha, cuidado, não caias aí. Ai, eu tenho que arranjar, o Manel agora está aqui, não é, Manel? Mas agora sentas-te aqui, olá, Manel. Já não vi este Manel há muitos anos. Não vou dizer há muitos, nós somos novos. Não, apostamos, aliás, mas como é que isso se ata? Tem os atilhos. Ah, sim. Ah, o que é que eu faço para ter o Manel nos meus pés? Oh, meu amor. Meu Deus. Ai, dá um nove. Ah, isto é uma coisa barata, como isto é uma coisa barata, depois é o que dá para brincar. Obrigado, amor. Podias cair, realmente. Olha, eu vou dizer uma coisa, nunca mais tiro o sapato do pé. Não, mas isso não está muito bem, mas enfim, está melhor. Eu já não vi o Manel há muitos anos, porque ele realmente tinha um bar e cantava na costa de Caparica quando eu lá vivia há muitos anos. Vivia eu, vivia o Hermano José, logo mesmo em frente ao barco de Caparica. a dar cartas. É verdade, é verdade. Que idade é que ele terá? Olha, fez 77 há pouco tempo. Pois é, ele não tem idade. Mas é o que eu digo, quando esse projeto estava há muito tempo na gaveta. E se tu fores ver, durante o verão há grandes espetáculos direcionado a malta muito jovem. E claro, a música romântica é intemporal. E atravessa todas as gerações. Todas as gerações. Então resolvemos criar um espetáculo intimista, bonito, com banda, com bailarinos, para exatamente os casais recordarem a época da sua juventude com as músicas do Roberto Carlos.